Música Olha isso galera Olha o naipe do portão do negócio Esse daqui é o portão pra entrar aqui na faculdade Não é demais, pô Então esse lugar que eu tô gravando aqui se chama Harvard Art Jardim de Harvard Todos esses prédios atrás de mim aqui são os lugares onde os estudantes moram no primeiro ano Então aqui ele funciona muito parecido com Harry Potter, sabe? Que tem, quando você entra na faculdade tem as casas que você escolhe E aqui o estudante ele já vai pra uma casa E fica até o final da faculdade nessa casa com a galera Então é muito bacana, a casa não é dividida por tipo se você é de exatas, de humanas Ou whatever Ela é decidida Sorteio né Então você tem pessoas de engenharia De direito e de várias outras Áreas aí né, olha aqui atrás de mim E esse daqui é a casinha principal da galerinha do primeiro ano Massa né O pessoal daqui sempre deixa umas brincadeirinhas aqui pra galera Pessoalzinho jogando ali Pessoalzinho jogando ali Pessoalzinho jogando ali Onde a galera almoça Aliás, onde a galera não, onde eu gosto de almoçar Esse lugar aqui que eu vou é bom demais Aqui atrás de mim tudo a faculdade de direito Tamanho do negócio Uma das faculdades mais ricas aqui Um dos colégios né, uma das partes da faculdade mais rica Se não, mais rica de toda a faculdade Tem gente aqui de direito que chega a tirar, sei lá, 5 milhões por mês assim, fácil E aqui ó Carpincer, Student Center E galera E aí galera Espaçozinho ali embaixo Já desço lá Melhor como quase todo dia Como aqui Como numa comida mexicana Aqui tem umas mesinhas pra galera sentar Mas saca só Esse espaço aqui Do Student Center Você sai por aquela porta ali Depois que você pega a comida Putz, tá tudo desligado Você vem aqui ó Mas olha isso daqui que eu vou mostrar pra vocês agora Onde a galera estuda Fica aqui curtindo Música Lá em cima a galerinha vai pra estudar Algum dos professores daqui Orientação pra quem tá começando Olha lá mais professores Os alunos saindo da aula Olha lá que massa Massa né galera Deixa eu mostrar pra vocês Galera sempre pergunta pra mostrar as salas de aula aqui Como que é Como que é Igualzinho no Brasil né Um monte de gente na sala de aula Só que não Música 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 Música